Ladrões e também traficantes e bandidos perigosos. Uma renca foi levada para a jaula, Thaisa Baccellos, lá em Serquilho? Pois é, Rodrigo. Quatro pessoas foram presas por envolvimento em roubo em condomínios de luxo, tanto em Indaiatuba quanto também na cidade de Salto. Foi uma operação envolvendo cerca de 35 policiais partindo da delegacia de Serquilho, operação que começou nessa madrugada, ao todo, 18 viaturas da Polícia Civil, da GCM, Polícia Militar, do Canil também, com apoio de drones. Eles foram em diversos endereços, tanto de Salto quanto de Indaiatuba, para cumprir esses mandados de busca e também de prisão temporária, que foram convertidas em preventivas diante da gravidade. Quatro pessoas foram presas, portanto, envolvendo um roubo que aconteceu na madrugada do dia 15 de outubro, onde um condomínio de alto padrão foi invadido. Cerca de quatro bandidos teriam cortado a cerca e invadiram a casa. Os ladrões amarraram, amordaçaram as vítimas e permaneceram por horas sob ameaça. Nessa ocasião, no dia 15 de outubro, eles levaram cartões, levaram joias, dinheiro, roupas, tênis e também bebidas. Chegaram a entrar no carro da vítima na hora de ir embora, saíram pela portaria com a arma nas costas da vítima, uma vítima idosa, inclusive, nesse dia 15 de outubro, que estava dirigindo. E tanto a vítima quanto o veículo foram abandonados numa área rural. Desde então, eles estavam foragidos, sendo procurados, a polícia levantou imagens de câmeras de segurança, colheu depoimento de testemunhas e hoje, portanto, a prisão desses quatro indivíduos envolvidos nesse roubo e também em outros roubos em condomínios de luxo, tanto em Salto quanto em Indaiatuba, Rodrigo.